Ok, pessoal, voltamos e eu estou escolhendo aqui o anjo que a gente vai tatuar aqui no braço. Estou escolhendo, vai ficar bonito, hein? Se eu aguentar. O que nós temos agora? Fernando? Tá, eu sou Yuri. Yuri Rodrigues? Isso. Yuri Rodrigues é um jovem lá do Grêmio, está aqui para fazer um pouco da sua arte, que é o violino. Com vocês, Yuri Rodrigues. E aí 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 Amém. Meus parabéns, aplausos. Esse foi o Yuri Rodrigues. Yuri, conta para a gente quantos anos você tem, como começou essa história do violino. É uma paixão isso, ou é uma escolha? Vamos bater um papo. Pode falar sobre... Ah, sim, esqueci que eu pegou. Eu tenho 14 anos. Eu comecei no final de 2017, mais ou menos, onde surgiu uma bolsa de estudos com o professor e um violino, que não era meu, era emprestado, mas que eu poderia continuar por um tempo. Mas o projeto faliu, porque o professor não tinha como manter aquilo. Alta de incentivos, né? Exatamente. E após isso eu fiquei um bom tempo sem tocar, e eu pedi um violino para o meu pai, e depois muita luta, muita insistência, muita chatura, ele comprou para mim. E eu fui um ano autodidata. No começo desse ano eu comecei a ter professor, e também até hoje. Isso tudo através do Grêmio Musical do Parque Aquerra? Onde que começou esse style? Não, não. Eu fazia esse projeto em uma igreja. Uma igreja. E eu só tive o contato com o Grêmio Musical faz uns dois meses, mais ou menos, onde eu liguei para lá por causa de um show de talentos que ia acontecer, e acabei me candidatando a professor, e eu não sou professor, mas eu sou instrutor lá. Eles têm um professor, mas eu também dou aula lá. Mas tem um projeto ali no Centro Cultural Monte Verde, no edifício Sérgio Júlio, ali na Oliveira Botelho, você conhece ali da prefeitura? Sim, é o Vila Lobos. A Escola Vila Lobos. Exatamente. Porém, lá, sempre que eu ia fazer uma inscrição, eu já disse assim, desculpa, era sempre sorteio, ou uma prova que eu ainda não tinha nível para passar. Sempre havia uma dificuldade, não é? Exatamente. Aí eu acabei desistindo por isso, e exatamente por isso que eu fui um ano autodidata. Após esse ano, as condições financeiras melhoraram, e eu consegui ter um professor, e enfim. Parabéns, parabéns. Até porque você, quando você diz que você é autodidata, ou seja, você está estudando sozinho. Exatamente. Então, você só merece parabéns. Já fica aqui o convite para voltar. A gente vai combinar. A gente está iniciando também um trabalho aqui, e precisamos de você. Com certeza. Precisamos de você. Esse não é um Stradivarius, não, né? Não, não. Esse é o meu segundo violino. Mas quem sabe você vai chegar a um Stradivarius. Um Stradivarius, né? Quem sabe eu tenha uns 2 milhões de reais por aí, aí eu compro um. Olha, Yuri, meus parabéns, como o Elio falou. Isso é a juventude de Teresópolis, através da arte. Temos que incentivá-los, né? Com certeza. A cidade, os comerciantes, todos podemos ajudar. Nós estamos fazendo a nossa parte, e agradeço a sua presença. Você tem Facebook, quer dar um recado para alguém, quer se divulgar, você dá show? Já que eu ofereço a oportunidade, eu toco em casamento, com o professor de violino particular. Estamos participando no BEM, então, se você quiser, eu travo, vou me atar lá no BEM. Não sei se eu posso acertar meu telefone de contato. Pode, pode. O telefone é 21, né? O dvd da cidade. 9 90 72 9206. Pode, pode. 9 90 72 9206. Quem quiser alguma informação dele, é só entrar em contato com a gente aqui na TV também, que a gente vai passar a informação dele. A gente passa logo, logo a informação. E dentro de casamento, conte com ele. Exatamente. Inclusive até funerais, acredite se quiser. Funerais também. Também. É bem chique o som do violino. Sim, exatamente. Deus que me perdoe. Hélio, com você. Não, é isso aí. Muito obrigado pela tua participação. E a Ruth depois vai falar com você, para você voltar aqui. Combinado? Pode, está lá. E quando eu falei no Estrada de Vales, é o violão mais caro. O violino mais caro de todos os tempos, né? É feito só por encomenda. E quem tem, são os grandes nomes da música mundial, inclusive tem que ter seguro desse violino, né? Me perdoa de corrigir um pouquinho. Ah, pode. O Estrada de Vales, na verdade, o violino recebe o nome do autor. Então, muito antigamente, existia um homem chamado Antônio Estrada de Vales, que fez esse violino. Foi ele que fez o violino, né? E hoje, ele é um violino que envelheceu tanto a madeira. Ficou tão bom que ele é muito caro. E todos os violinos, né? A maioria, são feitos cópias de Estrada de Vales. Cópia. Embora a cópia mais perfeita nunca vai ser um Estrada de Vales, realmente. Mas existem muitos ainda, né? Existem. Poucos, poucos. Sim, muito caros, mas existem, enfim. Que você tenha um. Eu também desejo para você. Ok. O que a gente tem agora, doutora Ruth? Eu estou. Podemos ir embora, então? E a gente se vê amanhã. Amanhã também, às 9 horas da madrugada, eu estou na AM 1580, geração 2000, que eu estou lá, já se vão aí mais de 10 anos lá, 30 anos de rádio. Gente, estou indo embora, amanhã a gente volta. E hoje eu não vou fechar o programa, não. Quem vai fechar é o Yuri. Yuri, fecha o programa para a gente. E hoje eu não vou fechar. Entendi-me 것은 tarde então. E hoje eu não vou fechar. Amém. Amém. Amém.